Esse trabalho é sobre a diferença cultural. Já me perguntaram, Vitor, como que a gente faz para lidar com as diferenças culturais quando a gente está trabalhando com... Nesse caso que o cliente era britânico, vai trabalhar com alguém do Japão, que é outra cultura totalmente diferente da nossa, alguém da África do Sul, alguém da Austrália, que a cultura é diferente da nossa. O que rolou? Nessa ilustração do Estúdio 54, deixa eu pôr aqui de volta, essa daqui, o briefing era de falar assim, ó, Vitor, a gente precisa representar o Estúdio 54. Eu fui pesquisar e o Estúdio 54 era uma putaria absurda. Absurda. Era orgia mesmo, sexo no meio da galera ali, não era só assim, sensual, né? Sensual. Era sexo no meio, droga rolando, por isso que foi polêmico pra caramba na época. E eles falaram pra mim, só que, Vitor, a gente não pode ter sexo. Por quê? Apesar do livro ser para casais, para adultos, eles sabem que boa parte dos clientes deles são pais de crianças, porque eles vendem livro para crianças. Então, é hora dos pais comprar para eles os livros, né? E eles falam, então a gente não pode ter sexo, tem que ser sensual. Aí, o que rolou, galera? Aqui, por exemplo, tá? Ó, tá vendo que eles circularam em vermelho? Tudo que era em vermelho, eles pediram pra eu alterar, tá? Então, por exemplo, lá a mulherada, na época, aqui no Estúdio 54, elas iam de biquíni, biquíni mesmo, ou lingerie, tá? E eu desenhei assim. Então, todas essas mulheres aqui, ó, onde tá... Aqui já tá alterado, tá? Mas todas essas mulheres aqui, elas estavam de biquíni. Aí, eles pediram pra cobrir, né? E tudo bem, ok. E essa daqui, por exemplo, ó, onde tá circulado em cima da cabeça, que nem essa aqui, ó, elas tinham as orelhinhas de coelhinhas, porque se associou muito a Playboy, na época, ao Estúdio 54. Então, eu fiz a pesquisa, né? Pesquisa de como era na época. Tinha muitas coelhinhas da Playboy lá, cara, trouxe pra cá. Aí, veio uma alteração, ó, vamos tirar as... Vamos cobrir mais as mulheres e vamos tirar as orelhinhas de coelhinhas, né? Porque tinha o rabinho também, né? Enfim, igual a fantasia das Playmates lá. Tira, porque não pode associar. E, ok, era uma questão de marca, mas pediram pra tirar. Aí, os homens, eles não pediram, falaram que não tinha problema, não podia, não tinha problema em... em deixar sem camiseta, né? Enfim, questão cultural, não tinha problema. Aí, eles pediram só pra cobrir as mulheres. E teve um caso também aqui, ó, que, ó, essa mulher aqui, por exemplo, ela tava... Uma piscina, que ela tava saindo da piscina de biquíni. Daí, a gente colocou uma calça nela, né? Alterou, colocou uma calça nela. E aí, teve essa cena aqui, ó, que o cara... O cara tava caído e a menina tava beijando ali, né? A menina tava beijando ali. Eles pediram, ó, mude, porque pode... A pessoa pode entender isso aqui de outro jeito. E aí, como é que ficou no final das contas? Ficou assim, ó. A gente afastou os dois, né? Separa, separa. E afastou os dois, tá? Então, essa aqui lá... Ela também aqui, ela tava com a orelhinha ali, coelhinha, né? Foi tirado pra... Tirar esse apelo, assim, mas... Então, foi uma diferença cultural, né? Foi uma diferença cultural, tá? Então, a gente se adapta. O que rola... É super normal essa diferença cultural. Ainda mais hoje em dia, com a nossa... Com essa globalização aí, no caso, né? Tipo, a gente que trabalha com artistas lá de fora, o cliente lá de fora trabalha com artistas do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, e cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua bagagem cultural, e é diferente. Então, o que era sensual pra mim, no caso, né? Pra nós brasileiros, pra eles era um pouco demais. Eles pediram pra cobrir um pouco, né? Os personagens, os personagens também pediram pra fazer essa mudança. Então, é normal ter essa diferença cultural. Então, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Você vai receber um briefing, você vai fazer a tua pesquisa e o cliente vai orientar essa parte cultural também, tá? Então, cabe a nós, ilustradores, alterar de acordo com isso, né? Eu achei que ficava mais legal antes, achei que ficava mais legal antes, mas a gente tem que se adequar à realidade do cliente também, tá? Então, assim, cara, então, assim, posso prospectar clientes de qualquer país? Sim, você pode, tá? A partir do momento que o cliente contrata alguém de outro país, cabe a ele, né? Com uma cultura diferente, cabe a ele, ele sabe que ele vai ter que explicar no briefing essas diferenças culturais, tá? Imagina, por exemplo, que você está contratando um americano, por exemplo, pra ilustrar um livro que é relacionado com a comida do interior de Minas, por exemplo, ou o folclore brasileiro. Você tem que explicar o folclore, você tem que explicar o saci, você tem que explicar o curupira, a mula sem cabeça. Você tem que explicar, por exemplo, na comida do interior de Minas, você tem que explicar o que é o pão de queijo, senão ele vai fazer um pão com o queijo no meio, né? Então você tem que explicar, né? Então é a mesma coisa, o cliente quando contrata alguém de outro país com uma cultura diferente, ele vai te explicar também e aí ajustes vão acontecendo ao longo do desenvolvimento da ilustração, tá?